Fala galera, aqui que está falando a Madra, que eu estou de volta com o PES 2016, a demo pra vocês galera E hoje eu vou jogar com todos os outros times que eu não joguei no primeiro vídeo, que no outro vídeo eu joguei apenas com Corinthians e Palmeiras Só pra dar a introdução na demo, e nesse eu vou jogar com a Juventus, com a Roma, com o Brasil, com a França e com o Bayern de Monique Primeiro, o primeiro jogo vai ser Juventus e Roma, e como que eu vou fazer, como que nesse vídeo vai ser todos, eu vou deixar aqui nos 7 minutos e eu vou fazer os 3 jogos Eu não vou pular, não vou editar o vídeo nenhum, vai ser o jogo completo, os 3, o vídeo vai ficar um pouquinho extenso E eu vou mostrar também a face de todos os jogadores, então vai demorar um pouquinho esse vídeo, mas vai valer muito a pena Galera, eu vou editar o vídeo aqui pra ficar mais dinâmico pra vocês, e quando eu voltar, eu vou estar no comecinho da partida contra a Roma E assim vai ficar mais dinâmico então, aguenta só um pouquinho aí Pronto galera, o jogo aqui começou, e nesse vídeo aqui eu optei pra não deixar a cena de entrada, né, que eu acho que não precisa Pelo fato que no primeiro vídeo a gente já viu mais ou menos como que é Caso vocês queiram ver de todos os times, vocês colocam aí, depois eu faço um vídeo só da cena de entrada de todos os times E a Roma já começa aí fazendo uma falta, mas juizão dando a vantagem aqui, o Pirro com a bola E cara, diferente também do outro vídeo, chuva né, tem chuva sim, mas a mudança climática eu ainda não percebi Tipo, tá chovendo e parar de chover, vir sol, enfim, ainda não percebi isso, e ao contrário também, tá sol e começar a chover Ainda não vi isso acontecendo Então vambora, que lindo aqui com a bola A gente tem que ganhar da Roma, né, velho Vamos ganhar É, obviamente, daqui a pouco eu mostro pra vocês a face dos jogadores É só fazer esse lance aqui e a bola parar aí, que agora o jogo tá frenético, velho Ai, Vidal, vai perder a bola aí não Boa ali, X-Style X-K de fora da área pra ver como que tá Ó, o galerão pegou, pegou em face, hein Então agora é a hora melhor para aproveitar pra ver os rostos dos jogadores Tanto da Juventus quanto o da Roma Então vamos começar aqui pela Roma Totti Cara, é sempre idêntico o Totti, né, velho Em todos os pés o Totti parece o cara mesmo que tá jogando ali Aí o Gervinho também, cara Idêntico, mano, joga muita bola esse cara, hein, velho Muita bola E Turbi Jovem, garoto, promessa aí da Roma E também parecido bastante, né É claro que a gente sempre vai ver um capricho muito maior, galera É, dos jogadores da Europa Dos times da Europa Que são de face de jogadores e tudo Vocês percebam também ali a água escorrendo pelo rosto do cara Muito realista mesmo Aí o Pjanic Aquele era o Naigola, né Agora o Pjanic Também muito parecido O The Ross Parecido demais também Aí o Xbox Tentando Encher o meu saco O Alebas Parecido também Praticamente todos os jogadores muito parecidos O Michael aí, lateral direito Muito conhecido Parecido bastante também Todos os jogadores vão ser bem parecidos, cara Além do Castanho também Idêntico, ó O Manolas Esse eu não conheço muito Mas pelo que eu tô vendo aqui Pela skin Você pode perceber já Que realmente parece O The Sucks também parece muito E agora vamos aí Para o time da Juventus O Morata, cara Idêntico, mano Olha só esse gráfico Muito bonito mesmo O gráfico deste jogo, cara Não é o cara não É o jogador não, viu, véi Vamos estranhando O Teves Feio, como sempre Idêntico Muito realista O Vidal Arthur Vidal também Grande jogador E parecido demais O Bougba Também muito parecido O Marquísio Parecido demais também O Andréia Pirlo Muito parecido Grande jogador Veterano aí Joga muita bola Evra Também Muito parecido Liechtenstein Kieline Bonucci E o Buffon Beleza, galera Agora vamos para o jogo, né Da Juventus contra a Roma Vocês devem estar se perguntando Mas por que o Andréia vai fazer o jogo todo? Vou fazer Porque eu acho interessante Para vocês verem mesmo De fato Como que tá essa demo Aí Para vocês Ficar por dentro de tudo Mesmo, cara Tá muito interessante o jogo mesmo Tô gostando muito Do que eu tô vendo aqui Por enquanto Eu tô achando assim O gráfico Não tá muito superior Do FIFA Do FIFA Do PES 2015 Mas Se você prestar bastante atenção Tem algumas Mudanças, sim Consideráveis Pra mim O gráfico É só uma versão melhorada Do 2015 Agora a jogabilidade Realmente mudou bastante Não que você vai ter que Se reacostumar Tudo de novo Como que se jogar Não Mas Mudou bastante coisa Tem bastante coisa Diferente Bastante coisa Nova Drives Também Bastante Bastante Drives Interessante Olha só Essa bola aí Foi boa Mas o Bogue Mas não acreditou Não acreditou Mas nem ferrando Umas jogadinhas Para fazer com o Chapeuzinho Muito louco Estou aprendendo ainda É claro Tem que desenvolver Essas técnicas Mas Com um pouco A gente vai aprendendo Vidal aqui Jaca a bola Partindo para cima Jogando aqui com o Morata Bom Bom Drib Do Morata Não Zagueirão aqui Consegue tomar a bola Com muita facilidade Aí o Francesco Tote Aí o Iturbi Grande jogador Grande promessa Tentou cruzar Ali Bateu para fora Aí animações novas Na verdade Essas animações São novas aqui No PES 2014 Para cá Se você for ver No PES antigo Todas essas animações Tinha Quando a bola ia para fora O jogador se lamentava Quando o seu time Estava perdendo De uns 3 a 0 E você fazia um gol Ele ia lá pegar a bola Do fundo do gol Para levar mais rápido Bem de campo Tudo isso tinha No PES anteriores É que a Konami Foi perdendo Esse brilho Tirando Aquilo que Que dava certo É toque no 2014 Ela tirou até a chuva Do jogo Para você ver Como a Konami Estava retrocedendo Agora realmente Estão progredindo O jogo está muito bonito Não tenho o que falar Apesar de ser uma demo A gente não pode Nunca esquecer disso É só uma demonstração O jogo Só daqui um mês Mas vamos esperar Que esteja até melhor Do que essa demo Toquei errado Para caramba Aqui agora Provavelmente galera Eu falei para vocês Que eu não ia editar Mas acho que eu vou dar Umas cortadinhas assim Porque senão O vídeo vai ficar Muito extenso Mesmo E não é isso Que a gente quer A gente quer um negócio Mais dinâmico Sempre mais dinâmico Para vocês Aí o Lichtenstein Pode chutar Lichtenstein Pode chutar Para o gol Lichtenstein Caramba O goleiro está Super bem posicionado Uma coisa também Que eu percebi Que os goleiros Pegam muito Muito aqui Isso é muito bom Muito bom mesmo Porque Antigamente Se chutava para o gol Era gol Para esses goleiros Era raro O goleiro Que conseguia pegar a bola De uma forma Fácil Só que eu não tinha Nove mesmo Cacilhas Buffon Júlio César Na época Júlio César Nossa gente Eu não desci Esquentei Deixou Para lá Acabou o primeiro tempo Galera 0x0 Juventus e Roma Já vou começar aqui Não vou nem trocar Os jogadores Que no decorrer da partida Quem sabe eu troco Mas por enquanto Ainda não Aí o Leandro Castan Ross Daigola Gervinho Boa Vidal Com o Morata Boa bola Mas só que não tem ninguém Na hora Para o Morata Tocar essa bola Mas boa bola Para o Marquise Boa bola Para o Marquise Chuta um pouco Igual o Marquise Pega o The Sun Pegou bem Boa defesa Foi o que eu falei Para vocês Uma grande defesa Se vocês perceberem Também Foi uma ponte Diferenciada Não foi uma ponte Igual O dos outros Olha aí Esse aí é novo Isso aí é novo Olha só o que o Trevis Fez Chutou para o gol E pega o The Sun De novo Dá uma levantadinha Na bola Peteca a bola Ali no joelho Isso aí tem como Emendar no chapeuzinho Galera Mas tem que ser Um pouco rápido E aí você consegue fazer De uma forma Fácil Uma forma da hora Para caramba Que sai uma jogada Muito bonita Aí o Piro Cobrando Escanteio O Vidal tentando Ganhar de cabeça Não ganhou Tá valendo Deixa o Stein Vamos aí Vamos acordar Para o jogo E Turb Da Roma Agora Manolas Michael Boa 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 Tevis Boa Agora Cabola Marquisio Lichtenstein Tevis Vidal Perdeu a bola Para o Naigola Tocou mais atrás Para o Michael Manolas de novo Jarek Naigola Jervinho Grande jogador O Alebas Daí gola Francesco Toc Olha a tabela Olha a tabela Lindo time da Roma Marquisio saiu Tocando com o Bogman Mas saiu errado Saiu errado Homem Turb Boa jogada Toc Te chutou Buffon Fez uma grande defesa Ô Buffon Não erra esse passo Aí não Se você errar Se você me complicar Demais 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 Vidal Com o Bogman Chutou Pugou o Bogman Pega Desanx de novo Uma defesa ali Meio que Estranha Mas foi uma boa defesa E o replay Desse jogo Aqui galera Mostra o replay Desde a jogada De origem Desde a de trás Isso é uma coisa Muito boa Pegou Pegou bem mesmo Aí eu pilho De novo Na cobrança Vamos cobrar Cobrou Vidal Passou perto Galera Passou muito perto Sua bola Alde Sanks Jogou Mais pra frente Ali O Tevis Opa Boa Tevis Caramba Vé Cara Deu jogo De corpo Ali Nossa Olha o rolinho Vidal Girou rápido Boa Vidal Boa Vidal Pode chutar pro gol Vidal Chutou pro gol Vidal Que golaço Que golaço Do Vidal E faz o coraçãozinho Aí Arthur Vidal Abra o placar Para Juventus Do golaço Do Vidal Cara Um golaço mesmo Uma grande jogada Do Vidal Que jogada Jogada muito bonita Mesmo Girou rápido É isso que eu tô dizendo Essa gameplay Tá muito rápido Tá muito bom Esse jogo Pelo fato Que você já domina a bola E já consegue Ter um livro ali Uma liberdade Pra você girar Muito rápido Você não precisa Aquela jogada De meio que robozinho Você para O jogador Demora pra parar Parece que não tá parando Tá lento demais Parece que tá com A marcha ré Mas não Agora Agora tá muito rápido Tá o PES Verdadeiro O PES Tá muito bonito Tá muito bom De jogar esse jogo Ih, tá acabando Já o primeiro O primeiro jogo Falta só mais dois Pra gente mostrar Todos os times E aí tá Michael Pode cruzar Se cruzar é perigo Não Agora Opa Boa Boa time Foi boa agora Aí o Michael Manolas Uh, caramba Bom, tamo nos acréscimos 1x0 Tamo ganhando o jogo Tô curtindo muito o jogo, galera Nossa, caral O Pijanik Fazendo a jogada Bom, acabou o jogo E Beleza, 1x0 Vamos logo aí Começar Brasil e França Cuenta só um pouquinho, galera Já tô voltando já Com o jogo com Brasil e França Bom, galera Estamos aqui de volta E já com a face Da França Benzema Sempre idêntico Sempre parecido São jogadores Muito habilidosos E sempre Bem representado Com a sua face No jogo Então vamos para o próximo Griezmann Grande jogador Também francês Joga muita bola E também idêntico Jogador muito parecido Mesmo com o da vida real O Valbuera Também Outro grande jogador Joga muita bola O Valbuera Também muito parecido Como eu disse Jogadores aí da Europa Sempre tenho mais cuidado A Konami sempre Qual que é a Konami? A FIFA também Sempre tem mais cuidado De deixar os jogadores Mais parecidos com a vida real Do que aqui na América Os caras não tem tanto capricho assim O Sissoko Também joga muita bola E também idêntico O Schneiderling Não sei se é assim Que se pronuncia o nome desse cara Provavelmente não Não conheço esse jogador É novo para mim Mas, cara Parece sim Está parecido com o da vida real O Evra De novo, né Está na França aí O Sonia Sempre parecido também Sacou Grande zagueiro Muito bom Também parecido O Varane Zagueirão do Real Madrid Também muito parecido Mandada Mandanda Também parecido aí Demais Com o da vida real E agora vamos Diego Tardelli Esse está Cara Olha só isso Opa, volta ali Olha só isso Diego Tardelli Cara Muito, muito parecido Muito parecido O Coutinho Que não foi convocado Para os amistosos Não sei porque, né Dunga Dunga burro Coutinho também Muito parecido Neymar Nem precisa falar Garoto propaganda aí Da Konami Idêntico O Willian Do Chelsea Ex-Corinthians Também Idêntico O grande jogador Da nossa série Da Master League Do Pé 2015 O Elias Do Corinthians Também muito parecido O Fernandinho Do Manchester City Também Parecido demais Felipe Luiz Esse é idêntico Olha só Que jogador Muito Gráfico Impressionante O gráfico do Pé Com o gráfico A FIFA nem chega nem perto Em relação A gráfico Não chega nem perto É o Pé O Danilo Também agora Lateral direito Do Real Madrid Davi Luiz Também Grande jogador E também Idêntico E o Miranda aí Muito parecido E o Jefferson O goleiro Também parecido Demais Demais Então vamos embora Vamos para o jogo Contra a França Jogo que promete A França sempre dá trabalho Para o Brasil Vamos ver se dessa vez Vai ser assim Estamos na Arena Corinthians Agora Sem chuva Vamos ver se vai ter Alguma mudança climática aí Se tiver Melhor ainda Que a gente já vê Como está Se está bacana Os jogadores escorregando Vamos ver se vai ter isso Olha o Neymar Jutando para o gol Já Olha aí Já escanteio E essa Arena Corinthians Está muito bonita Tanto de noite Quanto de dia Está muito bonito Jogar aí na Arena Corinthians Os caras tiveram Esse trabalho Muito, muito legal mesmo Neymar na cobrança Do escanteio Cobrou Olha Quase que a gente ganha ali Vamos embora Neymar Tentou o drible Conseguiu Ah Jogou muito forte Opa Juizão marcou a falta Em cima do Neymar Vamos ver Como foi essa falta aí Nossa Nossa Que carríssimo Do Neymar Neymar já levantou aí Revoltado Com essa marcação Revoltado Com o Juizão ali Porque não deu cartão Ah E cobrei muito fraco Com o Neymar Muito fraquinho Mas foi escanteio Está bem a lenda Tem mais uma chance De cruzar a bola na área E quem sabe Não abrir o placar aí também Contra a França Estamos jogando melhor Olha a chance do gol Vamos no ar agora Vamos no ar Vamos no ar Elias Corinthians Rapaz Aqui é Corinthians Elias Abre o placar aqui Para o Brasil Em cima da França Esse que eu tenho Está muito bem parecido Com o Pé da 2015 Estou batendo da mesma forma E está dando certo Está muito parecido Bola parada Em relação ao Pé da 2015 Muito parecido mesmo Até os comandos Eu pensei que ia ter Alguma alteração Não teve Mas nada que atrapalhe O jogo Está muito bem Isso também Está muito bem isso também Bem que play é o Nasda Opa Boa Fernandinha O Iria Com o Felipe E com o tio Olha só o Brasil Trabalhando muito bem A bola Diego Tardelli Tentou o corte Vai chutar Colocado Diego Tardelli Agora vamos no X Vamos no X Diego Tardelli Faz aí o segundo gol Do Brasil Um golaço Cara Que jogada do Brasil O Felipe Coutinho Fazendo uma assistência Muito bonita E vocês percebem Percebam Como que ele tocou Essa bola Para o Diego Tardelli A marcação chegou Ele não apenas Não rolou a bola Ele deu um toquinho Por cima Porque ele sabia Se ele rola a bola Vamos prestar atenção De novo Se ele rola a bola Normal O jogador Ia conseguir tirar Essa bola Para vocês verem O detalhe Que a Konami Conseguiu colocar No jogo O realismo mesmo Porque de verdade O jogador Provavelmente Iria fazer isso também Dar aquele toquinho Por cima Para o jogador Da França Não conseguir Cortar Esse passe Para o Diego Tardelli Então Outro detalhe Que a Konami Colocou Que é muito bom Muito bom Mesmo Esse recado Realismo É fundamental E realismo Misturado com arcade Está muito Muito bom Olha só O Fernandinho Cruzando agora Para o Diego Tardelli De novo Olha a chance Do terceiro gol Do Brasil Juizão Achei que foi Pênalti Sei não Sei não Está puxando O saco Para a França Está puxando O saquinho Para a França Opa Olha o Valbuera Calma Valbuera Calma Valbuera Valbuera De novo Cruzou Olha só O Benzema Pode virar Virou Bateu na trave Olha o rebote Pega A GFC de novo Rebote de novo Do Benzema Aí não deu Dois rebotes Assim Os caras Tinha o que fazer Esse gol Uma jogada Trabalhada Muito bem trabalhada A França Também Não tenho o que falar Olha Que jogada Bem trabalhada Do time da França Da seleção francesa Crisma aí Cantando rebote O Jefferson Pegando de novo Benzema Ali não teve trabalho Nenhum No segundo rebote Do Jefferson Brasil 2 França 1 Bom resultado Opa Boa Felipe Coutinho Bom giro Felipe Coutinho É muito bom Né cara Ó Diego Tardelli Agora aqui Tentou ali adivinhar Tentei adivinhar O canto ali Que o jogador Ia cortar Não deu Esse jogo Tá muito bonito Cara A imagem Muito bem polida Jogo Com gráfico excelente Palmoera De novo Pode cruzar Se cruzar É perigo Tocou parabéns Olha a França Tá crescendo No jogo Agora o Brasil Consegue cortar Essa bola E sai Aqui agora Do contra-ataque Com o William Boa William Tentou o lançamento Para o Diego Tardelli Olha Olha o Diego Tardelli Tomando essa bola Tentou o drible Do Diego Tardelli Aí não né Aí Você quis demais Né Diego Tardelli Você não tem habilidade Para isso não Nada a ver Com o Diego Tardelli Do PES 2015 Tem cabelo Tem tudo Meu Deus Olha o Gris Que jogada Chutou para o gol Consegue cortar O time A seleção brasileira Diego Tardelli Erre se passa Passa fácil Para o Neymar Você errou Matuidi Vai conseguir chegar Chegou Pode cruzar Se cruzar é perigo Lindo corte Matuidi De novo Outro corte Mas consegue cortar Ali agora O Miranda Cortou bem Diego Tardelli Joga para o Neymar Mas Sanhaka Consegue cortar Uma bola Fica com o Felipe Coutinho Já cansado O Felipe Coutinho Felipe Luiz Nem do drible Do Felipe Luiz Pode cruzar Cruzou Para o Neymar Tentou chutar De primeira Neymar Com o Willian Tentou o drible O Willian Não deu certo Aquela paradinha Dá aquela parada Todo mundo faz essa parada E fade Primeiro tempo Brasil 2 França 1 Fazer alguma alteração Vamos ver aqui Vamos ver aqui Pode ficar sossegado galera Quando for analisar a demo Eu vou mostrar para vocês Aqui o menu todo Como mudou Tem muita coisa aqui Interessante Muita coisa nova Colocar aqui o Robinho No lugar Do Felipe Coutinho Tem muita coisa nova Mesmo no menu As táticas também Não muita coisa nova E a questão Tem muito menu Tem muita coisa diferente Para se fazer Para editar o time Não Muita coisa nova Em questão de posicionamento De onde fica as táticas Como mudar agora as táticas É uma coisa interessante Ficou bem melhor Na minha opinião E o Valbuero Já vem aqui No contra-ataque Da França Bom lançamento Para o Cissor Tentou jogar de cabeça Com o Benzema Opa Davi Luiz Olha o bugzinho Bugzinho Primeira vez que eu vejo Acontecendo isso Controlando o Davi Luiz E ele saiu correndo Sem a bola E acabei tomando o gol Cara foi hilário Esse bug aí Velho Hilário Hilario Espero que isso não aconteça Na versão final do jogo Que isso foi até estranho Olha o Davi Luiz Que tosco Eu controlando ele E ele não ir Olha lá Saiu correndo sozinha Que tosco mesmo Aí não deu né Aí vai fazer um gol mesmo Sobrou um rebote aí No pé do Grismo Espero que isso não aconteça Na versão final do jogo Que isso aí é Complicado Aconteceu isso Pela primeira vez comigo Mas deve ter acontecido isso Com alguém Também aí Do mundo Afora Olha o Willian ganha Caramba Olha o Willian ganhou No corpo de todo mundo ali Olha a jogada do Willian Cruzou Juntardelli Olha só Quase que a gente consegue Fazer um gol Meio que na sorte Meio que na cargada E o Tardelli Tentando catar a bola ali De novo Não conseguindo Matou o Indy Opa Boa bola Se soco Ah Davi Luiz Você chegou fazendo falta mesmo Cara Aí você chegou quebrando O maluco ali Olha o Evra Jogo com o Griezmann Benzema chutou pro gol Cara Quase que a França vira O jogo aqui Olha Se consegue acertar o gol Já era Que o Jefferson já tava vendido ali A França jogou muito bem Esse jogo agora Começou mal pra caramba E agora quem tá mal É o Brasil Seleção Brasileira Normal né Robinho Diego Tardelli Consegue driblar Joga a bola com o Robinho Boa bola Robinho Pode fazer o gol Robinho É nome dele Ele faz o terceiro gol do Brasil Ele faz o terceiro gol do Brasil Mesmo cara Mesmo cara Que jogaça Pantou IG Com o Griezmann Griezmann de novo Sacou Olha o Benzema Boa Boa Fernandinho Conseguiu tomar a bola ali Legal Boa bola para o Fernandinho agora Tocou a bola mais pra trás Nossa Se também se consegue Se passa ali Seria lindo Seria uma jogada muito bonita Olha o sonhar Boa bola com o Varane Batuíde Benzema Toca a bola com o Valboera Felipe Luiz Elias Robinho Ah cara Se essa passa Maravilha Seria interessante Boa Jactar Olha o Jactar Deve estar marcando Muito forte ali Tentou cortar Ali não deu Valboera Valboera de novo Quase consegue cortar Mas não conseguiu Agora a bola com o Neymar Benzema O Valboera Benzema de novo Tocou Gol Aí o Jefferson falhou Ali pra mim o Jefferson falhou 3x3 Jogaço Que jogaço Aí o telão do Timão Da Arena Corinthians Benzema faz aí o terceiro gol E como vocês viram com o Faleiro No jogo anterior Que ele Agora estão catando a bola De jogo dentro do gol Indo pro meio de campo Pra começar logo o jogo É uma animação Interessante Porque às vezes Estava ganhando de 3x0 Aí o cara fazia um gol Ele comemorava Como se Tivesse feito o gol Do título E não tinha nada a ver O cara tinha Estava tomando um sapeco Estava comemorando Normal o gol Lateral Agora pra seleção William Do chapéu do William Cara Isso aí eu já sabia Sabia o que eu ia fazer Que o cara veio secão É louco Agora o William não conseguiu cruzar também 3 jogadores em cima ali Que jogada Olha lá Fernandinho Chuta pro gol Fernandinho agora Chuta pro gol Todo mundo abriu Chutou Caraca Se faz esse gol Ia ser bonito Saiu ali Do meio de campo Triblando ali Quase todo mundo Só que não deu Só que não deu pra ele Deixa eu lembrar Lateral para o Brasil Fernandinho Tentou jogar com o William Ainda a bola do Brasil O William Tentou do drible Agora não conseguiu não Griezmann Com Benzema Não está impedido Olha só o gol da França Benzema Davi Luiz Da bola Que saudade De fazer carrinho assim Cara Que saudade Olha o Fernandinho Jogou a bola lá pra frente Mais um juizão Acabou o jogo Galera Mais um jogo finalizado 3x3 E jogaço né Jogaço mesmo Aí está o Elias ali Se lamentando E aguenta só um pouquinho Que eu já volto Com o Bayern de Munique E eu vou escolher um time aqui Para jogar contra o Bayern Que eu também não sei qual é Aguenta só um pouquinho galera Que eu já estou voltando Pronto galera Estou aqui de volta Agora com o Bayern de Munique E eu coloquei Contra o Corinthians O Bayern Vamos ver o que acontece Eu estou controlando o Bayern E aí está o Nauro Estamos jogando aqui Na Arena Corinthians de novo Agora com chuva Para a gente ver Como que fica a Arena Corinthians Aí o Nauro goleirão O Boateng O Dante O Filipe Lan A Laba Xabi Alonso O Thiago Schneistiger Arjen Robben Grande jogador Esse cara joga muita bola Hiber E E o Lewandowski Galera Corinthians a gente já viu No vídeo anterior Então Vamos para o jogo Vamos para o jogo A Laba já com a bola aqui Corinthians indo com a bola Olha só como que fica Muito bonito o gráfico Também na chuva Realmente tem a sensação Sensação ali Com a roupa dos caras São pesadas Os caras não conseguem Correr do mesmo tanto E a bola com o Lewandowski Aqui já vai chutar Para o gol Lewandowski Cássio Pegou fácil a bola Pegou fácil mesmo Quem sabe Essa não seja a final Do Mundial Do ano que vem Nunca se sabe De 2016 mesmo Quem sabe Não será o Wagner 9 Oh meu Deus do céu Essa íngua aí Essa coisa ruim Vambora 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 Vai Olha o Lewandowski Tentando o elástico Ali Não conseguiu Obviamente Também tem zagueiro Bom No time do Corinthians Que boa Bola para o Jadson Olha a chance Do gol do Corinthians O Jadson bateu Para o Rob Eu acho que o Cássio Ia ver a bola Lá no fundo Do gol De cobertura Ainda Mendonça Wendel De novo Com o Wendel Com o Wendel Nossa Cara Que drible Que eu tomei ali Agora O que está acontecendo Aqui O Wendel De novo Chutando para o gol O Nauer Não entendi nada Não entendi nada 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 Mas foi uma boa Boa oportunidade Jogou para o time Do Corinthians Jogou bem Jadson vindo Uma cobrança Cobrou O Nauer Sai Dando O focão O Wendel Agora pegando O rebote Vai o Lann Fica com a bola Aí não Aí não dá O Wagnelov Está correndo Mais que você Aí está de brincadeira Ribery Ah, mano Vamos jogar sério Chico O Cone Está dificultando Muito aqui Galera Muito, muito Mesmo Não, ele saiu Dando socão De novo Sinai Stag Perde a bola Para o Petros Que isso Opa Opa Perdeu a bola Ali o Gil Jorge e Robin Cruzou ali Para o Ribeirinho A 6 do gol Cássio Que defesa do Cássio Robin dando lançamento Para o Ribeirinho Se eu tivesse voltado Ali no meio Para o Lewandowski Teria sido o gol Acabei tentando Chutar com o Ribeirinho Acabei errando o gol Não ia fazer o que Acontece Xabi Alonso na cobrança Cobrou Lewandowski De cabeça Não conseguiu chegar Felipe Lann Chutou para o gol O Cássio defendeu Fácil agora 30 minutos já Jogo bom é assim Acabando Rapidinho Bom Cai o Ribeirinho Boa Boa girada Felipe Lann Arjen Rob Ah O Rob Tentou girar rápido Ali para cima do Gil Não deu certo Se consegue também Era só chutar Com a esquerdinha O Rob Chutando É uma desgrita Com a esquerda Também só tem a esquerda Se for Deixar ele com a direita Ele não faz Tem merda Nenhum Renato Augusto Pega com o Fagner Boa bola Para o Ralf Fagner Love Fagner de novo Boa bola Para o Fagner Love Olha o Nau Saiu bem Saiu bem demais Dante Alaba Ribeirinho Caraca Do Dracena Cortou uma bola Bonita Ribeirinho de novo Consegue ganhar Agora Uma boa oportunidade Jogou Para o time Olha Cruzamento de letra Do Ribeirinho Que audácia dele Zero a zero Primeiro tempo Arena Corinthians Ralf aí Se lamentando também Vamos logo começar Esse segundo tempo Vamos ver aqui Que a gente pode tirar Que o vídeo já se estendeu Bastante galera Vai ficar com mais ou menos Uns 30 minutos Um pouquinho mais Mas vale a pena É uma game bem boa Um jogo bom Fede a demonstração Vale lembrar para todo mundo Aí o Ribeirinho Olha o Ribeirinho Tentando o chapeuzinho Olha o Ribeirinho Cheio de gracinha Né No Timão não Cara Respeita aí Respeita aí Que o time aí É com as caras Grossas também Boa Boa Boteiga As colisões Estão muito 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 legais mesmo Estou bem realista também Ralf Wendel Com o Mendonça Ele ainda está ao gusto Vamos lá Com o Mendonça Olha só o Wendel O Mendonça de novo Pode cruzar Aí só o cabola e tudo Quanto você foi Meu filho Boa Teng Lan Sina Starga Ribeirinho Tentou partir Ribeirinho não deu Sina Starga Parou Parou Olhou para quem tocar Thiago Uma carretira De boa De boa De leves Não deu certo Ô louco Ô louco Gente Olha Aí o Mendonça Pegando a bola do Lan Foi muito fácil Vagreirinho não deu Vagreirinho não Você não Qualquer um pode Agora você Boa bola para o Thiago Se dominar Era perigo Mal cruzamento Lan Cruzou Lewandowski É de cabeça Lewandowski Foi aquele chute Usar A falha do time Do Corinthians Pegou Chitou pro gol Mas não deu certo Caramba O Corinthians está marcando Bem o time do Bayern De Moneca Não estou conseguindo Fazer nada Com o Bayern Onde está Na Steiger Com o Robin O Robin Continua a Steiger Uma bola Bateu na zaga Ralf de novo Wendel Mendonça Partindo para o contra-ataque Mendonça é rápido Mendonça é rápido Boa técnica Isso aqui drible É que tocou errado Ainda bem Ainda bem Tomei o drible Do Mendonça Pelo amor de Deus Olha a chance Do gol do Bayern De Moneca Com o Lewandowski O Cássio saiu Caramba O Cássio saiu Na hora certinha Malaba tentando drible Não conseguiu Jadson fica com a bola Chegou certo Olha o inteiro Olha só Que jogada Lewandowski Com o Robin Olha a chance Do gol do Bayern O Robin não chutou Por que ele não chutou Eu apertei Para chutar colocado Demorei demais Também para apertar E veio Tentou fazer um toque Ali de graça Mas não deu certo Tentou lançamento Botei que consegue cortar Corta mal Fica com o Petros Petros dribla Jogou para Vargenelov Era a chance do gol do Timão Chutou Pega na Tira O Landa ali Má bola Ficou com o Renato Augusto Oh meu Deus Oh desgrita Calma aí rapaz E fim de jogo galera 0x0 Quem diria Bar de Moneca E Corinthians 0x0 O Corinthians marcou Super bem E teve alguma chance De fazer o gol E matar o jogo Galera Esse foi a demonstração Eu fiz dois vídeos Para vocês Mostrando o Corinthians E Palmeiras E depois desse vídeo Mostrando todos os times Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Não esqueça Eu vou fazer Provavelmente vai sair Semana que vem Uma análise Dessa demonstração Os pontos fracos Os pontos fortes Que eu achei E que tem alguns Tem alguns pontos fracos Que ainda eu acho Que tem que ter alguma melhora Mas eu espero que vocês Tenham gostado Desses dois vídeos Se gostou Dê um like Adicione o favorito Que dessa forma Vocês me ajudem muito Na divulgação Tanto desse vídeo Quanto do canal também Dessa forma Vocês vão me ajudar E muito hein galera E pra você que não é inscrito Se inscreva no canal Pra você ficar por dentro De tudo que rola Aqui no canal PES 2016 Vai estar presente no canal A partir de setembro Quando sai o seu lançamento Dia 15 de setembro De 2015 Beleza? Galera Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou